Gente, olha a lancha! Muito bom, né não? Eu quero! Eu quero ele! Gente, eu quero muito ele! Gente, minha paquera deu pra gente vir enquanto a gente aguarda a mesa. Ai, pera, como é que eu viro isso aqui? Sério, vou mostrar pra vocês minha paquera, valeu? Gente, mas por que eu tô com essa sobrancelha toda atrapalhada? Você nem pra me avisar? Eu? Você se mora. Eu não enxergo. E você tá achando que você tá bonita com esse batom? Oi, gente, quem já viu camarão com bacon? Isso usa, meu povo! Usa! I'm completely full and almost drunk. E você? Fire! Fire é fogo? Fogo! Barraco neles! Oi, gente, a gente aprendeu que o fogo é barraco neles com uma fã lá no Twitter, não foi? E minha mãe que falava que tava de fogo. É por isso que você falou fire! Não, porque ela tava contando pra mulher, gente. Mas eu vou ter que pôr o boné de novo. Olha, isso aqui tá muito amassado. É por isso que você vai ficar aqui. Pronto? Aí eu tô assim, bem melhor. Eu já tô te fumando. Gente, o Paulo Coutinho me enganou. Eu achei que eu tava fulgando banho em off. Por que você é rata assim? Gente, ela contando pra Ashley, que foi a nossa gassonete, que ela é famosa no Brasil. Vai carregar... Sério, eu não falei que eu era famosa. Você que falou. Famous. Aí eu fui mostrar meu Instagram pra ela. Só tem duas milhões de pessoas que me seguem. Se famous, famous. Em Brasil. Em Brasil. O que você tá falando aí? Aqui é tipo uma feira shopping lá de Belo Horizonte. Olha, gente, é fogo! Barraco nele! Acabou. Olha! É um calor. Vocês não vão entender. Gente, esse é o famoso pai herói. Ai, meu Deus do céu. Cai, cai. A Veneça é o pai herói. Não, e hoje manhã eu sei, eu tô falando que eu tô falando na palma. Ah, o que se me segura no puta merda. Olha aqui. Tem gente que desmaia na... Ah, não tem como. Quem que nasceu depois dos anos 80 que segura no puta merda? Isso aqui então, filha? Gente, pra que que existe puta merda do cara aí? Posso ver? Oi, amorzinho. Quem é do meu celular não tem muito... Ô, gente. A Pauli aqui, que é nossa amiga, é flecha na cara dela. Peraí, mas ela te reclama. Ela nunca conseguiu usar o código... Ô, Pauli, então é o seguinte. Da sua próxima vez, coloque o código. Olha ela que você vai ganhar 20 reais. E eu também. Vou colocar, porque eu nunca, nunca consegui botar... Não. Sério? Ai, meu filho, cadê o meu botão? Dona Santa, eu tô aqui com sua própria filha Beijo E aqui, ó Manda beijo Beijo O que você fez de errado? Olha minha casa Eu já tô doente O que você fez de errado? Gente, eu ia pegar uma estranha Mas eu devolvi tudo Tio Sam, não roubei Olha o restaurante que a Paula Cristina me trouxe Muito pitoresco, não? Olha a velória Gente, eu já tô tomando a sangriazinha Cadê, gente? Porque merecei Ai, olha o look de hoje Olha o Miguel A gente tá com as manias estranhas Fazendo a carreta o tempo inteiro Deixa eu cansar Deixa eu cansar Let's go Olha o que eu faço Deixa eu cansar A frente E aí